Estrutura precária, jornadas de trabalho extenuantes e falta de pagamento. Essa é a rotina que Juarez Souza denuncia ter vivido em uma fazenda em São Sebastião, no Distrito Federal, onde estava em condições análogas à escravidão desde o início de maio deste ano. Ele e outro homem, que preferiu não se identificar, foram abordados por um empregador e ofereceu trabalho como cortadores de eucalipto na fazenda. A dupla conta que, no local, precisou dormir em um curral e chegava a trabalhar 12 horas por dia. A reportagem entrou em contato com o empresário Igor Emir, proprietário da fazenda, e afirmou ter contratado o serviço de um homem para cortar eucalipto na fazenda. No entanto, ele diz não saber que o contratado havia chamado outras duas pessoas informalmente para ajudar no trabalho. Legenda Adriana Zanotto